E aí galera, estamos dando início a mais um vídeo aí com a dona Cláudia, depois de um tempinho sumido aí por um problema de trabalho Agora segue aí com nós aí, já estamos nas panelas aqui, olha lá Começando Começando aqui uma boy aqui, segue com nós o vídeo aí, vamos acompanhar conosco mais uma saga, mais um capítulo aí da nossa série Bora lá, bora para o vídeo Então galera, estamos aqui, Claudinha das panelas, está uma friagem aqui, gurizada Olha Cláudia como é que está aí Estamos aqui, vamos fazer uma massa com molhinho branco, aqui é uma calabresa, ela vai picar a calabresa E ali só tem molhinho branco, e a carne está congelada, a gente não tirou a carne Esse aqui é o nosso almoço agora, que hora é agora, Claudinha? Olha ali, olha o nosso almoço Dezessete e cinquenta e cinco Dezessete e cinquenta e cinco Estamos aqui fazendo a boy Nós estávamos sumidos aí, que já estávamos, tinha dado um problema de... De... Acidente de trabalho Não, não foi trabalhando Foi jogando, gurizada, torci o pé Olha aí como é que está o pé aí, está meio roxo ainda, não sei se vai dar para ver nos vídeos Manda aí, está roxo, inchado o pé Não deu para nós viajar Mas agora a gente está de novo aí no trecho Fazendo ar Fazendo ar A gente é novo, quer jogar futebol Não era futebol, na verdade, era vôlei Jogando vôlei, torci o pé Alô, gurizada Vamos ter que ir aqui nas panelas, que depois a boy é pronta A gente segue mostrando aí A gente já está carregado Carregamos aqui de novo na... São Gabriel Já estamos carregados E... Estamos indo para Jaraguá Tá bom? Então a gente vai ficar hoje por aqui Manhã de manhã a gente sai Se Deus quiser, vão acompanhar conosco aí A saia, gurizada, que a gente... Está em uma ponta interditada aqui Na BR-290 Depois de Vila Nova Então, às vezes a gente ir para cá A gente está indo aquele carro branco lá E para cá A gente vai ter que dar a volta E a Santa Maria E Santa Maria a gente vai dar um retorno ali Eu vou botar no mapa aqui Um mapinho aí na edição E vocês vão ver a volta que a gente vai dar Vai aumentar uns cento e poucos quilômetros a nossa viagem Por causa dessa ponta interditada aí Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Que já é o outro dia Nós explicamos antigamente Que nós ia ir para cá Para a esquerda Isto Para lá Mas como a ponta está Interditada ali A gente tem que ir para cá Voltar, né? Tem que voltar Voltar uns 40 quilômetros E a Santa Maria Como expliquei ali no vídeo Vambora, vamos com Deus Chegando aqui no Trevinho Agora nós estamos na R$290,00, né? Nós vamos entrar agora na R$158,00 Dá uma reduzida Não queremos multa, né? Não queremos multa, né, Gê? E a toda volta Tudo que é caminhão vai entrando para cá Olha isso O pau aí vai entrando também É Não tem o que fazer, né? Até não terminarem lá a pontezinha Vai ter que ser assim Todo mundo tem que dar essa volta aí Tem que dar uma placa ali Agora ele dizendo quantos quilômetros está a Santa Maria R$115,00 R$115,00 Chegamos em Santa Maria, pessoal Lembra que a gente Eu botei anteriormente Nós íamos a Santa Maria Ia pegar a BR-290, né? Ia voltar para a BR-290 Para desviar a ponte lá Só que agora a gente está vendo aqui nos papéis E o pessoal pagou o pedágio Para nós ir por essa rota aqui Que eu vou mostrar para vocês aqui agora Vou colocar agora aqui no mapa Nós vamos sair de Santa Maria E nós vamos ir a Santa Cruz Como vocês podem ver aí, ó Santa Cruz é a terra do fumo lá Fazem cigarro, é tudo ali Dali a gente vai a Porto Alegre, no caso, né? Para Canoas Vamos passar por Canoas E vamos pegar a BR-290 novamente E aí vocês já conhecem A gente vai Vai a Freeway, né? Vai pegar a Freeway Depois acende um Vai passar por Florianópolis Até chegar lá em Jaraguá do Sul Tá bom? Vamos acompanhar com nós aí Segue com a viagem aí com nós aí Conosco Vamos acompanhar um pouco no Santa Maria aqui, ó Que a gente já está chegando no... O... Como é que é o nome aqui? Camobi Camobi Isso aqui fizeram tudo novo, pessoal É que está tudo novinha e coisa Que foi tudo feito há pouco tempo Essa duplicação aqui Manejando rapidinho Manejando rapidinho Só no chimarrão já é... Olha ali, ó Quase 11 horas A Proca já está batendo Aqui, ó Essa rota aqui é... Dá comida boa, né? Aqui é bom Vamos ver se você até acha Um restaurantezinho bom aí E segue chovendo, curiosidade Não para Não para, não para Não tem jeito Vamos ver se você até acha Um restaurantezinho bom aí Vamos filmar pra vocês aí Pessoal, paramos aí pra... Pra fazer um lanchezinho Tá dona Cláudia aqui, ó Olha lá o que ela enxergou lá de longe, lá Mata Olha lá, ó Vai querer ir lá tirar foto Estamos aí num restaurantezinho Vamos pegar algum pastel, alguma coisa Vou lá tirar foto dela Vamos ver aí, Cláudia O que que tem aí? Quer tirar uma foto? Olha, os atágos da Cláudia Adorou Só coisa antiga Os lampião aí Os discos antigos Cheio de coisa aí, gurizada Olha lá, ó Olha aqui, escuta Vem ver a fita Vamos ver a fita Olha, hoje não é bom pra pintar Olha, quem não conhece fita Muita gente não conhece fita Que loucura Os discos O melhor produto Disco de vinil Bacana, ó Entrada do Motoclube aí, ó Vamos ver ali como é que é ali dentro Olha aí, ó Bacana, ó Ai, olha aquela mesa Que linda Lá tá a mesa, ó Ai, tem um piano Ai, gente Tô bom, tô lindo Que coisa, né Ai, tá tudo linda Vamos ver a Os motoqueiros aqui, ó Ai, as caveiras Olha, ó Olha lá, Mac Vamos pegar alguma coisinha pra nós Pra nós comer Vou tirar uma foto da Claudinha aqui Vamos lá, né, Claudinha Já debuchinho cheio Mas olha, ó Olha o seu porquinho Olha, tem um negocinho bacana aqui Pra tirar foto, ó Bem legal aí o lugar aí, ó Olha lá, tem um negócio lá dos motoclubes lá, ó Vamos ali ver Olha aí da galera que vem aí, ó Os motoqueiros É um bacana lugar Chegando em Porto Alegre Olha aí Chegando na Na arena do Do Grêmio Muito linda, tá? Dá licença Tá, logo Mas só ver Agora não vai dar pra enxergar mais de perto Lá tá a ponte do Guaíba, lá, ó A ponte nova, lá, ó Lá é a ponte do Guaíba A gente passa lá Já mostrou uns outros vídeos Agora a gente tá numa outra aqui, ó Que a gente vai pegar 290 Bora lá Ah, né, o que que é isso aí? É lindo Tá com inveja Tá com inveja isso, né Aqui tá, ó Aqui tá, ó É bonito, hein? Tá louco Mas por isso que é aquela abóbora Aquela abóbora é feia Né, seu jeito? A tua abóbora é feia A abóbora é feia Melhor estádio do mundo Já carregamos lá, hein? Vou deixar uma foto aqui De nós carregando A máquina lá O show do Roger Water E outros mais Nós carregamos, é O show do Roger Water É do Pink Floyd E depois foi o Espaço Alegria É, mas a gente carregou Daquilo do Pink Floyd Pra Montevidéu, no Uruguai Levou uma carga, irmão Uma vez É E o Espaço Alegria Foi pra Florianópolis Deu Deu longe Bom, aqui agora é 290 Freeway Estamos novamente No nosso chão Agora é só alegria Simbora Estamos aqui passando mal Olha aí, olha aí A Claudinha Olha aí Cervejinha Já caiu a noite Olha aí, olha E batendo água ali Não deu pra nós fazer uma comida Tivemos que vir no restaurante Olha aí, olha Mas tá muito bom Servidos aí, né, Claudinha Olá, pessoal Olha aí que tá chovendo A Claudinha correndo aí, olha Eu tenho barriga cheia Olha aí Dei barriga cheia Olha aí como chove, gurizada Cai mais água que baba de louco Todo dia chovendo Todo dia, não para mais de chover Não para mais Tá aí a nossa máquina Valeu Vamos embora Valeu, pessoal Estamos encerrando nosso vídeo aqui Espero que tenham gostado Da nossa saga de hoje Já tomamos banho de chuva Já tiramos foto com os motoqueiros Fantasma lá Tá bom? Muitas aventuras Muitas aventuras Já jantamos Estamos aqui no nosso Cafofo Tá bom, pessoal? Um abraço Fiquem com Deus aí Espero Amanhã tem mais vídeo Espero que amanhã Vocês estejam com nós aí de novo E o que que não é pra se esquecer? Se inscrever no canal Muito importante Muito importante Inscrever Curtir E compartilhar Fiquem à vontade, pessoal Isso aí Comenta ali Comenta ali o vídeo Escreve aí Bota aí embaixo ali Onde diz se inscrever ali Se inscreve ali E dá uma moral pra nós aí Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Amanhã tem mais Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau